Música Aqui tem um poderoso computador que ele é alimentado por essa barra aqui de filtro de linha, caixa de aço e o rapaz comprou um estabilizador no brain Eu acho que é melhor o estabilizador ficar direto numa tomada Ah tá, eu vou testar essa tomada aqui agora pra ver como é que tá Essa daqui tá funcionando e tá com uma boa conexão Ela só não tá sambando não né Não, não tá não É porque assim, quando eu colocava o conector do filtro de linha nela ele ficava sambando Ah tá, então Depois experimenta fazer isso só pra você Então eu vou tirar daqui Bota aí Não, sem o adaptador Ah, sem o adaptador Olha só o que que acontecia É, ela joga um pouco Tá vendo? Tá É isso que tava acontecendo Aí eu não sei se o seu problema é da tomada ou da conexão É, é Essa aqui Essa aqui eu podia até te sugerir A botar uma tomadinha de três pinos E esse O cabo dele entra direto, né De três pinos Tá Sem nenhum adaptador Entraria direto Aí firme Só pro estabilizador E essa outra aqui pro resto todo Aqui, aqui Essa tomada Esse filtro de linha aqui tá muito frouxo, hein Todas elas Essa aqui tá melhorzinha Você acha melhor então comprar um filtro de linha Se você achar Olha, se você comprar um novo Não precisa comprar o plug nem o cabo E tudo que você tem aqui Ele entra direto e bem Então aquela tomada ali tá boa, sim Essa aqui tá boa Mas ela não entraria Esse plug aqui de três, né Não entraria Não entraria Aí tem que usar o adaptador O que é ruim, tá Então você me recomenda comprar mais Uma tomada Uma tomada Deixa essa daí Mas bota uma outra Bota uma outra E esse 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 Entra aqui Trocar Aí deixa eu ver se essa tomada aqui tá boa Essa branca aqui É que a minha ideia é não precisar mais Ó, essa aqui tá boa Agora quando bota esse adaptador Agora quando bota esse adaptador Esse T aqui Mas se ela não tá boa Não pode deixar ela Mas aí o plug do no break não vem Não, a de comprar uma nova Mas deixar ela, entendeu A de só adicionar uma tomada Não perder ela Tá Pode deixar ela e adicionar outra Aqui ao lado Isso Pode É, não perder essa tomada Essa não perde Ficou uma tomada de uso geral E outra moderna Pra o seu no break E aquela ali tá boa E um filtro de linho novo Tá, eu só acho que tem uma coisa aí Que tá conectada no filtro de linha Que Não é É o quadradinho Vê o quadradinho Acho que ele é antigo Pode tirar Não, não É moderno É de dois Ah, é moderno Ah, tá Moderno de dois Tá E Esse outro Esse outro T aqui Ó Ele tá soltinho Soltinho Ah, então vamos trocar o fio de linha Eu acho melhor Vamos trocar o fio de linha Vamos trocar o fio de linha Muito bem Fui lá na melhor loja de ferragens Do bairro do Flamengo A construir cãima Comprei esse filtro de linha Do mesmo fabricante Só que esse de sete Do padrão brasileiro Estava em falta Então eu comprei um de Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Ele é um pouquinho Maior Então Eu vou poder aproveitar Uma bucha E por trás dele Eu vou Colocar uma Umas três camadas De Fix forte E lá naquele lado Vou meter um parafuso Direto Na alvenaria Esse filtro de linha Não tem movimentação De liga, desliga Ele vai ficar paradinho Aí vai ficar bonito E aqui ao lado Vou colocar uma tomada Sistema X10 Aquela como é antiga Mas está boa Ele pediu para manter E ordem dada É ordem Cumprida Aquela lá está boa Só que eu vou tirar Isso aqui Que está frouxo E o plug Vai entrar Direto lá Esse materialzinho Aqui foi 112 Então eu vou cobrar Apenas Misericordiosos 78 reais 112 Não 88 Dá 200 reais Com o material É meu cliente antigo Professor Está dando aula Lá dentro Então eu vou aqui fazer Sem desligar A energia Mas aqui Estava corrida Então estou bem Tranquilo e protegido Bom Já retirei O antigo filtro Tá Esse novo Vai entrar ali No lugar Vou dar uma dica Aqui Filtro de linha Não pode ser ligado Na saída Do estabilizador Porque eles tem Varistor E se esse varistor Fechar um curto Vai fechar um curto Na saída Pode danificar O no break Ou se o silvio dele Abrir Proteger Então se quiser ligar Uma barra De fio de linha Tem que abrir Tirar fora O varistor Pode deixar O capacitor O varistor Tem que sair Tomada sistema X De 10A Fixada no rodapé Com 4 parafusos Atarrachante Vou pegar Essa emenda Aqui Vou até melhorar Ela um pouco Tirei a fita Velha E entrei Emendando Na emenda Já existente Não vou criar Outra emenda Aqui fora E uma dica Fita isolante Quando está Desenrolado É porque tem Ponto quente E ela vai soltando A cola Três camadas De fita Dupla face Fix forte De um lado Um parafuso Na bolsa De outro lado Parafuso Direto na alvenaria No break Com estabilizador Direto Esse filtro De linha Direto Também E na saída Do no break Um computador Está firme Igual uma rocha Tem um fusível Aqui de proteção Com um Reserva Dentro Aqui Eu acho que é Sete Ou dez Amperes Fusível de vidro Liga De liga Com Lâmpada Neon Olha aí Está bonito Vou meter pé Pegar uma merenda E uma hora Eu tenho Dois ventiladores De teto Para trocar Pertinho Aqui Trezentos Esse aqui Ficou Filtro de linha Oitenta E cinco E setenta Os parafusinhos Philips Um e cinquenta Mais a Tomada Sistema X De dez amperes Vinte e quatro E oitenta Total Cento e doze Eu vou cobrar Misericordiosos Oitenta e oito Reais Só para arredondar Para duzentos Misericordiosos Misericordiosos Olha aqui Isso aqui Foi um presente Do Anderson Eletricista Ela é muito boa Olha aqui Só não afundou mais Porque pegou na unha Misericordiosos Dica que eu vou dar Não usa esses Utilize esses Benjamins Isso é da pior Qualidade Olha aqui Frouxinho Frouxinho Essa barra aqui Ela estava Alimentando Um carésimo Computador Queimou a placa mãe Queimou a HD Esse estabilizador Eu acho Até na minha Modesta opinião Desnecessário Para estabilizar Porque a fonte Chaveada Que tem aqui dentro É muito mais rápida Do que ele Agora Como ele é Um no-brake Então qualquer Interrupção de energia Ele mantém Aí é legal Mas Comprar só um Estabilizador puro Eu acho Jogar dinheiro fora E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.